É um cimplão de tudo Essa coisa é a dona da casa É a dona da casa Olha a capinha dele, gente, aqui fora Simplão de tudo aqui Simplão de tudo, né, irmão? Simplão de tudo aqui Não tem luxo não, né, irmão? Tira antigamente A casazinha dele A evolução não chegou muito aqui, não A evolução ainda não chegou aqui Não chegou não, esqueceu Esqueceu Tem muita gente que vem da cidade E acaba gostando Eu estou voltando aqui Por causa da simplicidade, né? É, simplicidade, né? Aí está minha esposa Já cumprimentou o irmão aqui, gente Aqui sobrou um banco aqui ainda, irmão? Daquele que eu levei? Eu gostei daquele banco aí, irmão O banco mãozinho fez Que maravilha Lindo, lindo, lindo Lá vai ficar guardado para sempre Lá É Sim, deixou ele saudar a irmã ali Olha as galinhas, gente Olha Olha Galinha E a irmã está dando ajeitada aqui, olha Olha o galizézinho, gente, que bonitinho Olha 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 A gente ainda roçou aqui Olha o galinha Fazer, irmã? Amém, irmão Tudo bem? Bem Aumentar de novo, irmã Agora não Está arrastando as folhas? Estou, irmão Olha Antes de entrar a primavera Elas caem bastante folhas, né? Uh-uh Ficava em folhinha nova Para florada Aí Mestre já na luta Mestre já na luta, né? É, varrendo o terreiro Varrendo o terreiro, aí, gente Olha Sítio é bom que tem serviço de inteiro, se quiser, né? Ah, tem Olha só E é bom pegar de manhãzinha, porque se o sol esquentar Aí não rende, né, irmã? Não rende Aí, não rende Aí, ó Olha Deixa eu ver se as galinhas Não deu trato, não? Não Foda-na e mostra as galinhas Aí, gente Amor, acompamento do pessoal aí do canal Bom dia, pessoal Tudo bem? Estamos aqui, mais uma vez Na casa do irmão Moacir E hoje disse que vai sair um frango caipira No fogão alenha De novo Aí sim Maravilha, gente Cidinha de leio o frango caipira, né? Olha lá o irmão Moacir, ó Homem é caprichoso, hein, gente Olha lá O homem é prendado, hein Olha Tá pronto É, ele que cortou Olha lá O fogão alenha já está aceso, irmão Moacir? Fogão alenha ainda não Mas para acender aqui é rápido Não, não, eu vou acompanhar Eu quero acompanhar vocês acendendo depois aí Olha lá, irmão Olha lá Tantando as galinhas Chegando aqui nove horas da manhã Aqui no sítio, hein Aí Que espintinho estava aquele dia Já cresceu tudo, né, irmã? Cresceu, mas tem um bichinho Que vem aqui e comeu Ah, comeu Eu não estou a saber o nome Ah Esse é o gambá Não é aquele que come ovo Lagarto Lagarto? É Ah, entendi É A galinha, que bonitinha A angola já está botando, irmã? Hã? A angola já está botando? Não achei o ninho dela ainda não Ah, não achou não? Não Ah, olha 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 o galinho Olha o galinho Olha o galinho Outra vez tinha ele Tinha Ah, deve ter filmado Ou não Não lembro Não acho que viu mesmo, sim Não Acho que eu já tinha tratado delas, né Ah Já tinha tratado Sim Ah, é? Naquele dia você não pegou esse tanto, né? Não, naquele dia tinha menos, é Tinha menos É que ele já tinha tratado, né, irmã? Já Tinha tratado, é O que você falou, irmão Mocer? Ah, tem um novo integrante aqui no sítio Tem um novo integrante aí no sítio? É um bezerro Cadê ele? Ele está deitado Deixa eu ver Olha o galinho Olha o galizézinho Olha, está chocando Está chocando Não foi aquela não Que ele já me escobrava Me comentou Ah, para que ela é a bichinha? Tadinha Ah, é? É Mas vamos ver os ovinhos dela, né? Será que ela é bravinha? Ela vai voar, ela vai voar Não, não Não Ah, não tem jeito Olha, é uma ova de galizé aqui também, não é? Tem Ah, e elas colocam uma no ninho da outra É É Não tem como separar ela Vamos lá com o nosso galizézinho Vem, negão, vem Ah, e o bichinho aí, ó Está bem novinho É novinho É do pessoal que eu trabalho com o Vais da Riteira Daí eu zoaro, ele é machinho do ovo a nós Ah, ele trabalha com o Vais da Riteira Daí deserdou ele Daí deserdou Daí deu para nós criarmos a mamadeira Hum Olha só quantinho Eita Você é dengoso Meu irmão lá também cria também dele lá Criou um Ah Até ele carneou uns dias atrás Fazer uma lá pra gente Ah, mas É Aí ele é raça de gado leiteiro Vamos deixar para o reprodutor E daí você pega leite para dar para ele aí Daí nós compra leite em pó Ah, compra leite em pó Isso Ah Nós não tem vaca dando leite em pó Ah, entendi É que ele não mamar Tanto é o coitinho da gente É E ali, ali o que? Ali é um carneirinho? Ali é um carneirinho que está desmamando Sim Ele tem que separar ele Sim Está desmamando ele Sim Ainda está na hora desmamando Ah, entendi Ele está alinhando Olha o carneirinho Olha ali Ah, ali Deve tomar bastante leite, irmão Quatro litros por dia Quatro litros por dia Quatro litros por dia Ah O que que estava comendo, irmão? Lagarto? Ele não conseguia matar ele Está aí ainda Está aí ainda O cachorro fica coando ali Hum E aí foi baixinho Eu acho que o cachorro aqui Comeu com o cachorro O frango não faz mal para os lagartos, né? É, o lagarto tem Você vai para esterco ou não? Acho que você vai para o esterco Você vai para o esterco A primeira onde estamos cantando um cafezinho ali É um excelente do batal Sim Ainda bem que uma vez por ano só que cai bastante foi Hum Depois agora até o mês de maio mais ou menos Um pouquinho foi que cai Nem precisa catar Sim, aham Então vale a pena Cai quando vai entrar a primavera, né, irmão? Isso É A porca está quase criando, irmão Quase criando Essa semana Essa semana ela cria Está lá Eita, olha Ela está lá tudo cheio de lama, olha Amano A manhózinha, né? Amanhózinha Amanhózinha Bota aí A manhózinha Bota aí A manhózinha Bota aí Ah, olha Para quem morar aqui, para que o bolo é para nós É Maravilha Olha irmão, já acendeu o fogão a lenha ali, irmã? Olha, gente Olha, asqueira, hein? O fogão já está lambendo ali, olha Irmão Macir, aqui é a produção de mel do irmão Isso, esse mel aqui a gente coletou essa semana É uma região que não tem plantação Dá até para conseguir o certificado orgânico Apesar que o mel, a beia não pega nada contaminado Segundo os cursos que nós fizemos Ela não pega nada contaminado Se acontecer de pulverizar em cima dela Ela vai para casa, mas as guardiãs que ficam na porta da casa Ela impede dela entrar Ela impede de entrar Impede de entrar para não contaminar o resto da família Para não contaminar a produção dela Então é impossível de pegar a beia e fazer o mel contaminado Não tem chance Então elas iriam ter um controle entre elas O mel da beia é puro Só o seu apricultor não tomar cuidado e contaminar depois Mas o que sai de lá é 100% puro 100% puro A beia é inteligente não Irmão, e esses vídeos de mel, quanto cada um? 20 reais 60 graus até Gente, ele não manda para longe Não tem como mandar, né irmão? Sempre que eu filmo alguma coisa o pessoal pede Ah, não manda para cá Não tem como mandar Ainda não, mas Deus está tomando os caminhos aqui Estamos montando associação Com rótulo Brevemente, se Deus quiser Você pode mandar Porque esse dia eu filmei a Dona Maria fazendo colorau Até inclusive eu vou levar um para Curitiba Para uma senhora lá que quer Até acho que é uma irmã também da congregação E aí eu vou levar para ela Mas tem hora que é difícil eles ir para a cidade para mandar, né? Ah, sim, então Mas as coisas estão evoluindo O mel já está aí também O mel já está aí tem que ter um cuidado a mais Que ele tem que ir em um lugar frio, né? Que ele não pode ficar tempo fora da temperatura Ah, entendi Mas é possível também É possível mandar? Esse aí tranquilo O mel não tem Logo que você vai ter até para mandar para o pessoal Então, se precisar Se Deus quiser Ah, sim A partir do ano que vem agora Já vai dar para mandar Para qualquer bota Olha, gente 20 reais o meu Olha o fogão como é que está Eita lasqueira Aí sim Olha lá O irmão viu Mostrou o franguinho caipira Mostrei o franguinho O franguinho caipira aqui, gente Olha A banhinha Mas aqui tem mais de um frango, não tem? Tem Ah, dois frangos Dois frangos Dois frangos Os irmãos falam assim Que irmão é guloso Que irmão faz dois frangos, louco Ai, ai Franguinho caipira, gente Quem gosta Maravilha Fica convidado aí Se alguém sentir de vir visitar nós aqui Vai ser uma alegria Fica convidado, irmão Está convidado os outros Pode vir Qualquer dia, qualquer hora Não precisa avisar Nós estamos sempre aqui Se quiser avisar para prevenir Mas a gente dificilmente sabe Pode chegar É bom avisar para aquele evento Que comer um frango caipira, né Isso Quem gosta das coisas assim Em prol de tudo É aqui no rancho, né, irmão É o rancho É Mas está na hora Tem que correr atrás do frango Aí é difícil Aí é difícil É Tem que avisar antes, né, irmão A gente ficou lá Então, irmão, está ali com tudo Como está socando, irmão? Ah, o colorau Fazendo direto aí na É que eu estou esperando Um pilão para socar Aí eu estou socando assim Ah, eu podia ter trazido Meu irmão, também o colorau, né, irmão Não sei o outro negócio É mais que você não trazer o colorau Eu podia ter trazido um colorau de lá Mas o que é fácil? Lá nós fizemos um monte A dona Maria fez Muitos colorau Ainda a próxima vez Pisou no pilão? No pilão, pisado no pilão Até eu fiz um vídeo É Fazer o pilão, ó Caso de ferreiro e espetra de pau É A irmã vai fazer Com certeza, né, irmão? Irmão, é 70 gramas? 70 gramas Isso Vamos ver como é que a irmã faz O sangue em caipira, hein, irmão? Cada um faz de um jeito, né, irmão? Faz Cada um faz de um jeito Nossa Daí ela faz de fato A família A gente completa com mel Fica lindo, né? Fica lindo E daí Ela faz direto no vídeo Não tem contato nenhum Com o ser humano, né? Isso é muito interessante, né? Porque ela tem uma preocupação Cada um faz muito Com remédio Daí fica aquela preocupação Como foi processado Então isso aí vai trazer Uma segurança, Michael Para a pessoa que vai estar Consumindo Sim E mel é a saúde, né? Mel é a saúde Ó, gente Aqui é a visão da janela deles aqui, ó Vai pegar o limão Vai pegar o limão, ó lá Vai lá no terreiro buscar o limão Já achou? Tá vendo a vasca de fone? Aham Ainda tá botando já, então, né? Não achei Não achou ninguém ainda Quando achar vai estar Aninhado, alocado lá, né, irmão? Tá fraco? Tá fraco? Ah, tá tudo comendo É, tá tudo comendo ali Ah, tá tudo lá ainda É, tá tudo comendo ali Tá o Armando Moraes, amor? É Ele queria vir, mas ele chegou a visita lá, coitado Ele ia vir ele, manda o dia Ele gosta de passear, hein? Mas o limão é pra colocar no frango? É Mas coloca antes ou depois? Pra limpar o frango? É Vamos ficar com cheirinho Ah, entendi, mas faz com limão Dá um sabor, eu acho Dá um saborzinho Limão e também vinagre Vinagre também Mas eu prefiro o limão do que o vinagre É, o limão é melhor mesmo, mais natural, né? Gente, eu acompanho a irmã aqui fazendo um franguinho caibira E o Irnão com o meu franguinho da irmã Creuza Aqui em Congoinhas Gente, nós estamos aqui em Congoinhas Aqui no estado do Paraná, hein? Pessoal que assiste nossos vídeos Às vezes eu esqueço de falar O pessoal fala Ah, onde vocês estão filmando? Onde que é? Eu quero saber a região E aqui é a região de Congoinhas E a irmã morava lá em estado de São Paulo, né irmã? Isso, em Sorocaba Em Sorocaba Isso Um abraço pessoal de Sorocaba aí Que também assiste o canal Sem falar de tudo, hein gente? Pessoal gostando das coisas simples da roça E hoje eu vou ter mais uma vez aqui na casa da irmã Creuza E demônio macio, né? E demônio macio, né? Com certeza, né? É Aí ele misturou e agora... Ah, ele misturou os pedaços? É Vou fazer para ele dividir Mas os frangos aí é da mesma idade É Da mesma idade Quando é um galo e um frango, né? Daí já fica diferente para fazer, né? Uma galinha Isso, daí tem uma parte umzinho e outra não É, uma parte umzinho e outra não É Irmã, já tinha cozinhado alguma vez com a gente filmando, irmã? Não Ainda bem que a irmã sai bem, é Só o esposo que filme e a menina Ah, essa é essa que filme Para mandar para mãe Para ti Entendi Eu estou vendo aqui uma conserva de pimenta Olha aqui Olha que bonita A irmã que fez Olha só Pimenta aqui, irmã Qual é? Acho que é a... Malagueta, né, amor? Essa pimenta? Essa é a dedo de moça Dedo de moça, é A malagueta é menorzinha, né, irmão? Isso Dedo de moça Irmã, vamos Tô tido Fogo depois que esquenta, né, irmã? Olha, aqui tá quente Tá quente É, aqui tá quente Agora deixa eu dar uma fritadinha Depois eu põe na pressão Ah, entendi Põe uns 15 minutos da pressão Ah, você coloca na pressão? Não Ah, minha esposa não coloca na pressão não Quando é frango mais novo Ela faz só na panela aberta E vai mexendo até cozinhar Você coloca na pressão Aí já é diferente o jeito, hein? Já A irmã, a gente nem coloca também Olha, gente, aqui, ó A caixa de colocar lenha Tá cheio de lenha Tá cheio de lenha, irmã Ó O frio já tá acabando, né, irmã? Já tá acabando Quando tá muito frio Acende direto o fogão alheia também Ela em casa Tu viu? Eu ganhei uma chapa Pra colocar aqui E essa daqui tá cortada Ah, você ganhou uma chapa Vai trocar, então Vou Ah, isso, ó Ah Mas vai ter que adaptar, então, né, ou não? Isso, acho que vai ter que diminuir aqui É Eu mesmo vou fazer A irmã vai fazer? É Eu mesmo vou fazer Se tivesse uma hora aí onde dava a irmã Eu sou... Sou craque de fogão fazer fogão alheia Já fiz vários fogão alheia, pessoal, é Fogão alheia, churrasqueira Eu queria colocar... Rebocar com semente Aí falaram pra mim pôr açúcar, né? Pra não rachar Isso, colocar açúcar no açúcar É verdade, né? É verdade, é verdade Colocar açúcar Aí eu vou fazer direitinho É diminuir aqui Que aí o... Como é que fala? O fogo... A temperatura fica mais... Melhor, né? Pra cozinhar rápido Melhor, pra cozinhar rápido É Aí o irmão já vai embora Se tá saindo uma semana Então eu não vou fazer Não, mas se quiser deixar pra outra vez Eu venho, nós faço Nós ajeita Hã? Nós faz Nós ajeito Você vai demorar a botar? Não, se for fazer fogão Nós voca logo Então, aí pegar esses tijolos aí mesmo Sim Fazer em cima da caixa aí mesmo, né? Aqui mesmo Ele falou que vai pegar mais uma talba aqui Que aqui Pegou... A leia, o cabo tava bem grande Aí começou a queimar aqui Eu não vi Ah, entendi Eu tava lá pra fora Aí ele vai pôr uma talba ali Sim Aí eu falei que eu queria colocar cimento aqui, né? Hã? Depois eu vou mostrar os que eu já fiz pra irmã Se a irmã quiser Logo nós volto Acho que ele é uns 30 dias Nós tá aí de novo Você tá com pressa? Não Não tem pressa não Você vê com pressa Nós faz pra irmã Né, amor? É Vai vendo, nós faz ele todinho aí Que aí agora Aí já vai entrar o calor Não tá tão frio Porque todo dia ele acende pra mim Todo dia ele acende Ah, todo dia ele acende Sim Aí eu saio do banheiro Quando eu tomo banho Senta aqui pra me esquentar Que hoje me agrava Eu tenho uma cadeirinha abençoada É Ele vai ajeitar Vai tomar um outro Aqui é pequenininho Vai fazer Não é assim Sim Não é que pelo tamanho que tem aqui Dá pra fazer um fogão top aí É Agora tem outra chapa ali Nós já faz no tamanho da chapa daí Né? Sim Aí eu achou Aquele ali aqui Às vezes quando o fogo tá muito alto Queima aqui, ó Ele sai por aqui, ó Ah, entendi sim Ó lá Sim, é Não, a chapa já tá na hora de trocar mesmo, né? Tá Ó, foi bem usado Ó, foi bem usado Pra vocês verem, gente Vê que tá bem comido, ó Bem usado ali, ó É, bem usado Bem usado Sim Mas pode deixar O vinho ainda vamos fazer pra irmã O senhor tá morrendo lá Com os bichinhos, ó Ó, foi bem usado Ó, foi bem usado Ó, foi bem usado O lagarto deve estar aí debaixo, o cachorro está brabo, né? Eu acho que ele está aqui sim, o lagarto está aí ainda Ele comeu todos os pintinhos, o lagarto? Comeu, comeu todos os pintinhos pequenininhos Ele estava sumindo, não sabia o que era Até que nós descobriremos ele Ele está até gordo, danado E o corneirinho aqui não está aqui mamando? Ah, sim Então tem um grafito especial, velho Que mamando aqui de lá É a risca, hein? É a risca, hein? É a risca, hein? Olha Calma, rapaz Está bem barriguosa, hein? Aham, sim Tem hora que ela até cai, fica rolando, coitado Ah, é? Ela cai e vira do outro lado, não tem que levantar Aquele grandão é o macho? Grandão é o macho Olha, o camisário já ficou bravo Olha 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 o machão Bonito, hein? Eu nunca tinha criado Oi? Eu nunca tinha criado Você nunca tinha criado, Carninho? Não, meus irmãos que cuidavam Daí eu nunca tinha criado Gostei muito Ah, gostou? Muito pedi, sabendo que eu tolo para lá Eu vou dar um grito com eles Eles vêm tudo aqui Ah, você coloca eles para dormir na onde? Eles dormem na mangueirinha aqui Ah, dormem na mangueirinha Ei, irmão, olha Esse queijinho é lá da irmã Nadir Oh, rapaz Deus abençoe Aí, olha Está comendo o queijinho da irmã Nadir do meu armado Esse... Essa é a mussarela, na verdade, né, amor? É a mussarela Ela é feita com leite de búfalo, irmão É, ó Leite de búfalo Oh, glória Primeira vez ele comia uma mussarela de leite de búfalo É a primeira vez? Leite de búfalo Na verdade, ele é mistrado Meio a meio, né? Irmã, achou forte? Comeu, irmão? Achou forte? É forte? É forte, hein? É... Eu vou comer com o mel, irmão Cadê o mel que você falou? Está ali o mel? Está aqui o mel É A gente vai ajudar muito a nossa região Uma região muito boa com mel É boa com mel, né? Sim Muito boa, muito plantio de eucalipto Então... A gente vai experimentar aqui o... Mussarela com mel Pera aí, irmão, que eu vou abrir o pote E derramar o mel Para você filmar o mel também Ah, sim Ah, ô, ô Aí sim Aí Já faz a propaganda do seu mel É Com certeza Aí, gente, ó E o mel filmado é um pouco mais caro agora Ui Tem Tem coletado Coletamos... A gente tem onde, irmão? Foi, seis papeiras É, foi Olha Que coisa linda, né? É Bom demais Mel silvestre Vou te pegar, irmão Mel silvestre Coisa pra gente de queijo pra mim, né, amor? É bom E o mel é bom, irmão O mel você pode comer com limão, com tarinha É... Limão com mel Com abóbora 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 Hum Bom Vê se aprova o mel, Monser Hum Tá tão bom quanto a mussarela Hum Bom demais Essas bananas aqui, lá no sentido da Bruta, ó Da Bruna Bruna Fernanda, ó Ah, gente, lá Lá nas montanhas, ó Essas bananas Hum Com farinha É É Será que é bom? Mas eu vou me levar com farinha, irmão Ah, é bom Ah, eu vou comer muito, né, irmão Farinha Vai cair de mil Não, tem que ser farinha de mandioca Eu vou ter que comer agora pra experimentar também Deixa eu pôr farinha aqui na minha Farinha Na coboca Na coboca Aí, irmão, coloca só uma friazinha pra ela ver Hum Farinha é diferente? Farinha é um? É, farinha de mandioca Hum Essa é mais grossa, né Essa é a cena que deu Ah, é A cena que deu Ei, na roça é só coisa boa, né, irmão É francaipira, é mel silvestre Tudo na preparação Tudo na preparação Tudo na preparação do senhor Tá no caminho e vai Aham É o mel mesmo, né As abelhinhas vai lá e faz essa pensão pra gente Sim Quem gosta de farinha come, né? Olha Aqui é pra quem gosta É coisa do nordestino É, do pernambucano É, do pernambucano Pernambucano, é Cleusa Cleusa Fechar o povo com vontade Fechar o povo com vontade Se quiser é só vindo, irmão É isso, só vindo Fazer uma visita pro servo aqui Exatamente Trazendo a farinha, o mel tem bastante aqui Trazendo a farinha, o mel tem aqui Trazendo a farinha Trazendo a farinha Trazendo a farinha Ai, ai Ai, ai A irmã gosta de farinha? Eu gosto É farinheira só Hum Muito bom Bom Bom, bom Deixa eu experimentar, né, amor Bom demais da conta É Se quiser deixar mais molinho, ó Só colocar mais mel, né É Hum Nossa, que maravilha Gostoso, né Gostoso, né Tem que ser a farinha de manchocas A farinha de milho não é boa, né É É Eu gosto dessa Bom demais da conta Bom demais da conta Bom demais da conta Maravilha Ó, o mel tá aqui, gente, ó 20 reais o vidro do mel silvestre, hein, ó Mel silvestre, ó Esse daqui com certeza não vai dar pra quem quer, né irmão Procura bastante Procura bastante, né Procura bastante O vidro com 700 gramas 20 reais 700 gramas, 20 reais Super barato E puro, gente Esse daqui não tem negócio de melado não Não Eu já comprei melado por mel já Já comprei E o abê ela tem que estar em um ambiente Um ambiente próprio Se for perto de cana também Ela acaba pegando o melado da cana E sabe daí não é mel O mel tem que ser tirado da flor Tem que ser tirado da flor Ah, entendi Então ela também tem que ser uma Ela usa bastante água no mel No processo Se for em um ambiente que a água não é saudável Ela usa o que tiver Entendi Ela vai pegar uma água que não Não uma água contaminada Mas uma água que não seja tão pura Então ela acaba fazendo Então tem tudo isso E se não faltar florada Ela vai no latão de lixo Ah, entendi Onde tem fábrica de balas As coisas Então o mel tem que ser em um ambiente Natural Natural Onde não tem nada disso Isso Quando é nas florestas é melhor ainda, né irmão? É isso Entendi Começou a ventar, né? Ó Ventania O irmão falou pra ele vir fazer o fogão É, eu vou vir fazer o fogão, irmão Vem fazer Eu sou especialista em fogão Eu fiz vários fogão Fogão, churrasqueira, balcão, área de lazer Essas coisas Eu fazia de merção É mesmo, cara? Olha que benção Eu fiz pra ele a churrasqueira lá na casa dele Agora, churrasqueira, balcão, essas coisas Ah, que benção Olha, daí que eu não sou, irmão Melhorar a cozinha aqui e fazer um fogãozão, tudo bem? É, então, né? Tem fogão e tudo Só que eu gosto de fazer bolo Ah, dá pra fazer Aí tem que ser mais dias Daí vocês tem que Vai aguentar mais bastante dias aqui É Aí Porque daí demora pra fazer Vai ter uma peça grande de mostro, irmão Dá pra usar? Dá Nós usamos Não, como nós vai construir Nós é da pita já, né? Ah É duro você colocar depois que tá pronto Mas quando vai fazer daí nós coloca Ah, sim É uma peça grande de nós Sim 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 Aguentar nós faz Nós faz sim, aproveita Mas ele vai aproveitar a mesma estrutura, irmão Tá falando, irmão? Aproveitar a mesma É, só pra fazer o fogão É O forno depois Ele vai arrumar que a cozinha vai crescer mais A cozinha que é pequenininha Se der tempo pra nós fazer a... Às vezes o forno embutido nós já faz, vamos ver É É Essa semana mesmo eu fiz pudim Ah, fez pudim? Uhum Pudim cozido? É bem melhor até Aham Eu fiz pudim de pão Ah, pudim de pão A minha esposa também faz Gostoso, né? Gostoso Minha menina gosta Uhum Eu tava falando pra irmão Queria que você vesse a minha menina Sabe? Aham, sim Ela tá lá na cidade que ontem de um aniversário Ah, ela não tá aqui hoje não? Não Ela vai vir hoje ou amanhã Ela vai vir hoje ou amanhã Uhum Então ela não vai com nós passar por Pema não? Não sei, irmão Se ela vindo a tempo, pode com nós Tá mais um ali, tranquilo Uhum Irmão, o forno é bom passar biscoito, né? Biscoito É, você gosta? Fazer pão de queijo, fazer pão de queijo Essas coisas você faz? Sim, é É, então Pão de queijo, bolo, pão É Se der tempo nós faz o forno Mas vamos ver O fogão a lenha eu garanto Porque daí o fogão a lenha é mais rápido, sabe? Porque às vezes eu tenho que sair fora Pra poder gravar mais vídeo, né? Mas se der tempo nós faz Não, mas só trocando a chapa, né, irmão? Não, nós faz tudo Só porque essa parte nós troca tudo, irmão Nós arrumamos tudo Nós faz tudo de novo o fogão Né, irmão, Monsir? Uhum Aproveita, né? Já faz zero É obra completa É obra completa Olha como o Monsir pra bater a massa, né, Monsir? Opa, não Servente eu sou bom Na colher eu vou bem também Mas não a colher de pedreira Na colher da... Eu pensei que era a colher de pedreira Ah, sim O fogão e a churrasqueira lá de casa foi ele que fez Quer dizer, nós dois, né? Sim Porque eu auxiliei, né? Aham Depois eu vou mostrar pro Monsir Mas o... Quem fez mesmo foi ele Sim Gente, querido, outros vídeos eu mostrei aqui Eu não vou te pôr o celular Ó, ó, bacana, ó Coloca em cima, ó Muito top Querido, pessoal, gostar das coisas que vocês fizeram, né? Verdade, gostaram 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 Pessoal, achou muito lindo Muito lindo Ó a armaria lá, gente, ó É o armário do irmão Maravilha Fogão Alê é bom que vai entrando uma fumacinha no olho da gente de vez em quando, né? Caio do vento, né? Caio do vento Irmão, mas o outro não vai fazer fechado Não vai sair muita fumaça, não Não, né? O outro você vai ver O outro não vai fazer um pouco mais fechado a boca dele Isso, fecha mais É Faz um esquema aqui Sai menos fumaça Tem que ter, fogão Alê tem que ter fumaça Isso Né, amor? Achou porque você usou demais? Foi Usou demais É Aí Entendeu? No inverno ano passado Feio muito frio Aqueles fogão ficou praticamente o ano todo aceso É Só pagava da meia-noite até as sete da manhã Acende de novo Acende de novo Ah, que maravilha Ela veio lá de uma região muito quente, né? Que é aquele frio Daí foi uma lei de ficar aceso direto Sim Sobrevivei Sobrevivei Graças a Deus, né irmã? Ah Gosto de banana Estranha, né? Estranha, né? Estranha, né? Ah, isso Que delícia Olha aí Coentro Agora é só comer com farinha e pimenta Só Eita Quem está servindo comer um franguinho caipira Que nós hoje Aqui com a irmã Creus Aqui na região de Congorinhas Ei Além de eu almoçar ainda eu convido os outros, irmão Pode convidar Ai, ai O povo fala Sabe por que nós é longe, não vai mesmo? Mas tem uns que vem Tem uns que é doido, né, amor? Que nem nós, né, amor? É Pode vir Esse dia eu andei oitocentos quilômetros Para tomar lei de cabrita É É Mas é A gente queima a sacolinha para não jogar no terreiro, né, irmão? É Os bichinhos não comer Se comer eles morrem Comer engasga É, verdade Sim É É Vou dar uma comer frango caipira com coentro, hein, gente A irmã coloca Como é que fala? Safrão também? Já colocou o safrão? Já Safrão também que gostoso, né? Gostoso Aí tem o manjerome também Não, esse não Manjerome você não conhece, né? Manjerome também é bom Ó, eu pus o coentro também no arroz Cê gosta no arroz? Ixi, em tudo, irmão Olha Coloquei umas forninhas Coloquei pouquinho porque não sei se vocês gostaram Não, eu gosto, amo Ih, só faço de tratar, irmã Que come de tudo É Que nós comemos de tudo De tudo Nós é assim, vamos? Se comemos de tudo Na verdade eu troco a comida dos restaurantão chique aí pra comer uma comida da roça Muita gente Tem mais sabor, mais gosto Isso Tem certeza que muita gente trocaria também É É É isso aí, gente É É Nossa, muito bom A champanhe Até tem pouco agora, mas dá pra colocar algumas no meio Pra dar outra laranja É É Essa é a champanhe Uma das melhores laranjas na verdade Sim Né Não deu Ah, eu também gosto É Esse aqui com açúcar Ela é boa Irmão, tá aqui, madrou as... As ameixa As ameixa Já tá madurando Ah Olha só É, tá madurando Ali eu vi uma caixinha bem madurinha ali, vou pegar mostrar pro pessoal ver Dá duas cargas por ano Oi? Duas cargas por ano Duas cargas por ano? Aqui tem uma... Um caixo bem madurinho, irmão Ó, quer ver? Ali, gente, olha Ó Ó Olha que coisa linda É, irmão, isso aqui também dá suco, dá pra fazer o suco disso aqui Você tem elificador? Tem Ah, então vamos fazer de ameixa Pode tirar? Pode Ah, vamos fazer um suco de ameixa, gente Ó Olha aqui, olha Olha que coisa mais linda Vamos, um suco de ameixa Só esse garra aqui já dá É Pronto aí Ó, vamos fazer um... Isso é uma fruta deliciosa É boa, irmão, muito boa Apresenta a minha mãe essas mudas Apresenta a sua mãe? É Minha mãe Sua mãe? Tem vinte anos esse pé de ameixa Vinte anos? É Eita, nasqueiro Faz tempo, hein? Faz tempo É Meu Deus, é bom, né? Irmão, e aquele pezão ali é o quê? Isso aqui na frente? Pitanga, certo? Ah, esse é o Pitanga É É Pitanga, meu filho da Amor Ele dá um suco maravilhoso também, irmão É um suco bom? Um suco lacerco aqui Quatro, dois, três mil Aí já vai ter Já vai ter É É É Irmão, dorme o galinha aqui? Não dorme Ah, no pé Não, no pé de árvore ou no... Tem umas nascer e tem umas no pé de árvore Ah, que eu estou vendo aqui bastante estrume, né? Tem umas que dão nascer Nosso pé de café É Você já tomou suco de ameixa no indicador, batido no indicador? Não, irmão Então hoje nós vamos tomar, então É Eu nunca tomei, irmão Rapaz, eu gosto de fazer suco de tudo, hein? De tudo Ah, eu sou fã de suco também Suco de amora Suco de imbu Suco de pitanga Eu de ameixa nunca fiz, mas eu sou fã de suco Aham Eu gosto muito É Aqui, outro caixinho Ah, tem outro caixinho em cima Aham É uma experiência Você também vai falar que vai buscar limão e vem trazendo ameixa Deixa eu ver Aí Tá bom já, irmão Tá bom Deixa para os passarinhos, né? Tem muita ameixa, gente, olha aí Tucano, tem bastante Tucano, aqueles grandão Ah Agora vai ter bastante nessa Na pitanga Aham, sim Aí acaba 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 Perdendo o medo da gente Uhum Se empolga e fica assim, pertinho Gente, hoje nós vamos almoçar no Moacir Comer um Francaipira Ei, lasqueira Feito no fogãozinho, a lenha ali, fogãozinho de barro E amanhã nós vamos passar para o Pema, né, irmão? Só para o Pema Só para o Pema Vai lá no bairro do Lambari Conhecer aquela região, né? É bom para conhecer aquelas benção lá Que eu creio que Mais gente vai querer conhecer, irmão É, irmão Através dos vídeos Quantos lugares que eu já filmei Aqui na Casa Dona Maria da Casa de Chão Lá no seu Aldo Há vários lugares Eu passo filmando Um ano depois só sei a notícia Ah, fulano veio aqui visitar Vem lá do Pará Vem de Rondônia Vem lá de... Num lugar longe o pessoal vem visitar Que benção É Às vezes uma beleza fica meio escondido, né? É Através da divulgação Né? Sim Deus mostra, toma o caminho Vem e vem E o pessoal vem e vem É O pessoal fica com desejo visitar, né, irmão? Isso É Ô, irmã Foi buscar limão e viemos com ameixa Será que vai dar certo? Pra fazer suco É, fazer suco Fazer suco Eu nunca tomei suco de ameixa Também não Vamos tomar hoje então Suco de ameixa também nunca tomei não Já tomei suco de pitanga e de tudo Gabiroba, imbu, rufão A guarda de ameixa hoje vai ser Vou descascar ela aqui E vou Fazer Você faz ali, amor, por favor? Vem para ali que eu já vou fazer Já te pusei também, amor? Já É? É É boa, né? Vou pegar uma bem madurinha pra comer aqui Vem Quanto mais madura, mais docinho Mais docinho Hummm Hummm Aí Sabor da infância Olha Galera, moleque, a gente paga muito isso aqui Olha Que delícia, hein, gente Vamos demais Boa, né, amor? Nós vamos lá agora Uhum Ah Não comei não Bom, gente, vamos fazer aqui o suco da ameixa, ó Tem ameixa de várias qualidades, hein, gente? Essa aqui é ameixa do mato, né, irmão? É, essa é a caipira É a caipira, né? Tem simplono de tudo Tem simplono de tudo Vamos colocar lá, gente Coloca lá, amor Coloca lá que eu filmo você de longe aqui fazendo Vai lá O pessoal vê que pegar bem Coloca água gelada Você quer colocar água gelada? Tem água gelada ali, senhora? Tem aqui Ah, tem aqui Aqui, ó Aqui, amor, ó Aqui tá a água E o açúcar Olha, gente, cozinhando aqui tudo de madeira, ó Bem gostoso O fogão aqui apagou, irmão Não tem nada, não Quer colocar marinha? Não precisa, irmã Não, já terminou já Ah, já terminou? Já Hum Só pra manter agora É Vamos experimentar o suco de ameixa Na verdade, o suco de ameixa eu não tomei ainda não Tinha tomado ainda não Tomei não Já tomei suco de pitanga, de gabirola O gabirola é gostoso, que é amarelinha, né? Hum É bom também Bora tomar o suco de De ameixa Ameixa Tá batendo com o sisquinho da nadão, né, irmã? É Bem-vindo Olha lá, irmã Aprender, né? Você também precisa de ameixa, né? Hum É Beleza Um 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 E aí? E aí? Gostou? Fala a verdade, é bom mesmo? É bom! Deixa eu cimentar um pouquinho no copinho Só que eu acho que vai ser bom coar É bom coar? É bom coar então Deixa eu pegar primeiro É que ele sobe tudo né? É um coar então E ele ficou escuro né? Depois que fez né? Sim Legal, nunca fiz É? Nunca fez? Nunca, não Agora né? Deixa eu pegar o Já Já É que tem fruta que a casquinha dissolve bem né? Agora é que eu tenho Olha a irmã Olha a irmã Glonice Olha Suco natural Franguinho da roça Pãozinho a lenha Só alegria né irmã? Só alegria Tudo natural Tudo natural Tudo natural Tá pulando É do ano Estranho ficou escuro né? É ficou escuro É que bateu né? Você tirou a casca aí? Não Não era a casca que eu tinha que tirar Não, era só a semente né? Só a semente tirou Vamos falar Esse povo é tranquilo né irmã? Vem Vai fazer suco aí Colher fruta Deixa eu cimentar Aqui o copo aqui Olha um pouquinho Pera aí, deixa até mais de quatro Apressadão de tudo Ah, já tô salivando pra tomar o suco já É Ele é simplão de tudo e apressadão de tudo É Vamos ver gente Aí ó Tá bom Põe pro irmão ali cimentar Rapaz, gostoso irmão Você vê irmão né? Os irmão vem de tão longe Pra ensinar ele a tomar suco de ameixa Pega uma copa Aqui ó Suco de ameixa Que bom Bom hein? Bom meu irmão Bom Bom demais É bom É um gosto diferente Mais uma opção de suco Mais uma opção É Que maravilha A pessoa vai suco até de couve né? É, de couve eu já tomei É, como ela tomou Hummm Muito bom Vamos almoçar Nossa comidinha simplinha de tudo Mas muito gostoso Oh 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 Aí sim Prango caipira Arroz com coentro Sempre, é simples mas feito com muito amor né irmão? Com muito amor Ó, um arroz com coentro Nunca come arroz com coentro não? Eu pus bem pouquinho É Acho que o irmão não vai me sentir Aqui ó Aqui o frango caipira Olha aí Caldinho Delícia E aqui um feijãozinho Cheirou? É É Não Arroz com coentro Um franguinho caipira Um macarrão Bora lá a gente almoçar com nós né? Alô pessoal Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo se Deus quiser Alô amor Amém Amém Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Hoje foi aqui no Almoacer mais uma vez hein? Aproveitemos nós vamos posar aqui hoje Pra nós ir amanhã lá em... Como é que o nome? Sapopema Sapopema À noite nós vamos filmar a janta também Vamos ver se nós vamos comer frango caipira ou porco caipira Eita Faz coer aí sim Com mandioca né? Com mandioca Maravilha Ei lasqueira Aí sim Alô pessoal Quem está servindo a almoçar com nós agora nós vamos almoçar Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos hein? Se Deus quiser Arrumando meu velho baú Arrumando meu velho baú Este algo antigo encontrei Vendo fotos de minha família Numa grande viagem Numa grande viagem embarquei Suas páginas empoeiradas Me levaram de volta ao passar Me vieram lembranças de um tempo Que estava um pouco apagado Me lembrei dos finais de semana A família da Estância Lourenço Com garapa de cana a fazer Rapadura que prazer imenso Deitado na rede escutando As aves que coisa mais linda O sopro do vento e o monjolo Num dueto com a água da bica Ê Ê Ê Ê Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra Do amanhecer ao luar Ê Ê Ê Ê Ê Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra Do amanhecer ao luar Perrante Pachola Retrato Tesouro e o fazendão Os motores do carro fazendo O cantar do eixo no cocão O latir do barão ecoando Se a gente vinha da cidade Lamparina, luz de pirilampos Toda noite era felicidade O galo cantando e as vacas Berrando no nascer do dia A vovó preparando o biscoito E fazendo a nossa alegria Os mais velhos deixaram saudade Da infância feliz recordei E as fotos que estão no baú Com carinho sempre guardarei Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Levando a vida Junto com a saudade Eu aqui estou Na mente o reprise Do que aquele tempo Me proporcionou Num livro de histórias Eu colocaria o que me marcou Tantas alegrias naqueles pendores Tão poucos espinhos E as mais belas flores Que a lei do destino Me direcionou Sei que poderia Falar com certeza E tudo lembrar Boiadas e tropas Chegando no pouso Cansado de andar Poeira encobrindo O sol do poente Fazia pintar Aquele horizonte De cores terrosas A noite chegando E com elas prosas Que eu curioso Queria escutar O som de um berrante Reunindo as rezes Do seu repicar Que tão modorrentas Que tão modorrentas Pegavam a estrada Para viajar No ar o aroma Da grama amassada Do pisotear Criança que era Nascer que eu subia E ali ficava Enquanto podia Com minha visão Eu ainda alcançar A roda do tempo Girando prossegue Não poupa ninguém Deixando lembranças Imagens e sons Que nos falam de alguém Vovô no chiqueiro Gritando com os porcos Recordo também O estalar do milho Sendo triturado Na hora que ali Ele era disputado No meu pensamento Tem dias que vem Sei que poderia Falar com certeza E tudo lembrar Levando a vida Junto com a saudade Do meu caminhar Descreditar O triturado E tudo lembrar Legenda Adriana Zanotto